Bom, vamos dar aqui mais um minutinho. Eu vou começando, entretanto, as pessoas que foram juntando a nós vão seguindo. Bom, muito boa tarde a todos e bem-vindos a mais um webinar da série Acelerar 2025. Este é o quarto webinar deste ano. Como sabem, esta iniciativa tem como objetivo acelerar a ação e o progresso para o alcance das metas de 2025. Pensei que ficamos sem a ouvir. Agora sim. Ok, desculpe. Pronto, como estava a dizer, esta iniciativa do Acelerar 2025 tem como objetivo acelerar aqui as ações e o progresso para o alcance das metas de 2025 do Pacto Português para os Plásticos, que, como todos sabemos, são bastante ambiciosas. Antes de iniciarmos a sessão, dou apenas umas breves notas acerca do funcionamento da mesma. Portanto, a sessão será composta por uma apresentação, seguida de um período de perguntas e respostas. No período de perguntas e respostas poderão colocar as vossas questões ao orador via bate-papo ou oralmente através da função de levantar a mão. Pedi a todos que mantivessem os microfones desativados, portanto até ao período de perguntas e respostas. Hoje temos como convidado, e aqui assim como o tema, o FER e o fim do Estatuto de Resíduos, temos o Pedro Fernandes, da APSER, a quem desde já agradeço a disponibilidade e a amabilidade para nos vir falar sobre este tema. O Pedro Fernandes é licenciado em Engenharia do Ambiente pela Escola Superior de Biotecnologia da Universidade Católica Portuguesa e tem qualificações com técnico superior de higiene e segurança no trabalho. O Pedro é Business Developer na Unidade de Climate Change da APSER desde 2006, é auditor, coordenador e formador da APSER em vários referenciais, 9.001, 14.001, 45.001, as OSHERS, 5.001, sobre a ecodisane, economia circular, entre outros, PER, sustentabilidade, entre outras áreas. E é com muito gosto que o temos cá hoje para falar sobre esta temática importante aqui para a economia circular dos plásticos e para conseguirmos fechar o ciclo dos resíduos e termos aqui assim matéria-prima para se poder incorporar e plásticos para se poder incorporar. Pedro, passava-lhe a palavra. Muito obrigada. Muito obrigado. Antes de mais, quero agradecer o convite que foi interessado em meu nome da APSER, à SmartWaste e ao Pacto para os Plásticos. É com muito gosto que venho falar com vocês. apesar de eu ter aqui os slides que vou passar, eu não sou muito apologista de ler, eu vou falar sobre o assunto, esta informação vai-vos ser disponibilizada e inclusive esta apresentação como vai estar gravada, depois o vídeo será disponibilizado, então vão ver o que está escrito. Os slides que eu vou apresentar também, se vocês repararem, não estou a trazer nada de novo, eu até sei que há aqui gente da APA e até convido-os a ver o guia que existe da APA para utilizar o MIR e há aqui muita informação que foi retirada de lá, que é um pouco interessante. Outra da informação está toda na legislação, está toda na portaria. O que eu venho de falar é explicar também um bocadinho do ponto de vista da auditoria, o que é que é mais relevante e as vantagens do FEB, mas no que diz respeito à informação, ela está toda disponibilizada online, seja no site da APA, seja no Diário da Replica Eletrónica onde tem a legislação e podem encontrar esta informação. Para começar, vamos falar do conceito de fé propriamente dito. Como o próprio nome indica, é um ficha de resíduo, é um resíduo que deixa de ter esse nome, essa designação e passa a ser uma matéria-prima. Para que isto aconteça, o resíduo tem de ser sujeito a uma operação. Para que isto aconteça também, quem faz essa operação tem de estar licenciado para fazer a operação de gestão de resíduos, porque isto é uma operação de gestão de resíduos. Assim sendo, segundo, portanto, este tipo de operação está previsto no artigo 44 do Regulamento Geral de Gestão de Resíduos e também está previsto o seu registro como operador de tratamento de resíduos, considerando que isto é um tipo de operação de resíduos. Como eu referi, se forem ao MIR, uma que é do lado da APA, e o MIR, para quem não sabe, é uma APA integrada de resíduos, registro de resíduos, é aqui que se fazem o registro de todas as operações de resíduos em território nacional e que estão abarcados pela localização portuguesa, e como tal, um operador que queira atuar tem de estar registrado no MIR, e depois qualquer operação tem de seguir os formulários que estão previstos nesta plataforma. O FED é um tipo de operação que está legislado para um determinado âmbito de produtos, que, por exemplo, no caso até dos plásticos, abarca-se cinco tipologias de plásticos, mas as outras que não estão incluídas nesta portaria não podem ser consideradas como FED. Ok? Antes de haver este FED, já a APA tinha uma tipologia de parecer, que era a desclassificação como resíduo, que, mediante uma solicitação de uma empresa ou de uma entidade para desclassificar o resíduo, e havendo evidências de que se enquadrava nessa tipologia, podia ser desclassificado como resíduo. O FED é um estado legislado, vem facilitar, na medida em que uma empresa estando certificada pelo FED acaba por estar automaticamente a desclassificar esse resíduo e a transformá-lo no que depois passa a ser uma matéria-prima. Dicando assim, como referi, a entrada é um resíduo, portanto, até a operação estar terminada, é classificada como resíduo, e o processo produtivo do destino, como aqui refere, que é um pronóstico também que a APA releva nas suas informações, portanto, o processo produtivo do destino é, por exemplo, no caso do plástico, é aquele processo que vai utilizar o plástico reciclado na elaboração, na produção de produtos à base de plástico reciclado. No caso do composto, não é o caso, mas também é uma legislação que considera este tipo de fim de setor de resíduos, é o caso da valorização agrícola como composto. No que diz respeito à regulamentação propriamente dita, existem seis regulamentações que consideram este tipo de operação. Três deles são regulamentados e foram transpostos para a legislação interna, aliás, para a resposta não, porque o regulamento entra logo em vigor e é logo aplicável. Portanto, temos o regulamento para o casco de vidro, para a sucata de ferro, aço ou alumínio, para a sucata de cobre, que são três regulamentos europeus, e depois três legislações nacionais que regulamentam o ferro, respectivamente para o granulado de racha e banal de racha derivado de pneus usados, para estas cinco tipologias de plásticos, que oferecem plásticos, e depois a legislação relativamente à parte das matérias fertilizantes não harmonizadas. É um decreto-lei que entrou em vigor a 12 de abril do ano passado e revolga o anterior diploma dos fertilizantes, que era o 103 de 2015. Esta operação configura-se numa tipologia de reciclagem, seja os orgânicos, metais e inorgânicos, como podemos ver pelos materiais que estamos aqui a referir, como entrada de resíduo. Isto enquadrando, então, o que é a operação do ferro, a operação de gestão de resíduos do ferro. Agora vamos direcionar-nos, então, em particular, para o que diz respeito ao plástico recuperado. E assim, vamos versar mais sobre a Portaria 245 de 2017, que refere as características que a empresa deve ter a nível de licenciamento, de documentação necessária e os enquadramentos legislativos dessas organizações. Mas o que nos interessa mais, na verdade, e isto, a ideia desta apresentação é de um carisma um bocadinho mais técnico, então vamos focar um bocado mais do que está no anexo 1 e no anexo 2 desta portaria, em que refere as características que as entradas e que as saídas deste processo devem ter. No anexo 1, e começando pelas características que o plástico recuperado deve ter, este deve cumprir, no fundo, com as características que a tipologia deve ter ao uso dos normativos presentes para, aliás, em vigor para os materiais plásticos. Assim, sendo, temos as normas que regulamentam as características dos materiais seculares do polistireno, do polietileno, do polipropileno, do polivinil cloreto, que é o PVC, e o polietileno terafetalato, que é o mais conhecido por PET. Estas são, no fundo, as características que o plástico recuperado deverá ter depois desta operação ser finalizada. Para se perder o estatuto de resíduo, as características principais, e é onde se foca muito, nomeadamente as aleatorias de fer, é na eliminação de contaminantes. Portanto, os materiais devem ser tratados de maneira a eliminar o maior número de contaminantes, de maneira que o material final seja o mais puro possível. E aqui temos dois critérios, que é a ausência de contaminantes não plásticos, que devem ter até um máximo de 2%, e também a ausência de contaminação, por assim dizer, de plásticos não-alvo. O que é que isto quer dizer? Se eu estou a focar-me num fer para um polistireno, o polietileno é um plástico não-alvo. Daí, que é uma das características que eu vou falar também mais à frente, é que as tipologias devem estar separadas. Se houver um fer para três tipos de plásticos, estes devem ser processados separadamente, de maneira não-alvoa e mistura no final. Porque a contaminação de um plástico por outro é contabilizado como contaminante, à luz deste critério dos 2%. Uma das características que também temos de considerar quando estamos a fazer, enfim, a reciclagem deste tipo de plásticos, que é uma das características que refere aqui neste slide, é também, obviamente, focar a operação para que dê cumprimento aos requisitos dos clientes. Isto é, se, por exemplo, o decreto-lei, a ser portaria, neste caso, refere a 2%, mas o meu cliente exige 1% de contaminantes, obviamente que eu vou estar a trabalhar para os 2%, mas não vou conseguir que o meu cliente faça a compra, porque não vai cumprir com os requisitos. Portanto, um dos focos principais, um dos focos importantes também, é, para além de cumprir com os mínimos que são exigidos por esta portaria, é também fazer com que o plástico operado cumpra com os requisitos que são definidos por quem o vai comprar. e o mercado, as especificações do mercado. Este material, como já referi, deve ser separado também de acordo com as suas dimensões e, por exemplo, um hábito muito comum é fazer a pilotização deste tipo de plásticos recuperados. Ainda, nas questões de contaminantes, é muito importante que haja uma ausência de substâncias classificadas como perigosas, quer além do CLP, quer além do regulamento do RITES, quer além do regulamento dos pocos, os polentes orgânicos persistentes, e estas contaminações também devem estar isentas de fluxos lixiviáveis, por exemplo, óleos, solventes, colas, tintas, ou substâncias gordurosas. Vocês sabem que muitos destes plásticos vêm de origem de recolha seletiva, mas muitas vezes são urbanos, outras vezes são de empresas com utilizações, por exemplo, se nós falarmos de um gerricã, obviamente terá resíduos que poderão ser de combustíveis, de lubrificantes, tudo isto são substâncias que são classificadas como perigosas, ou que podem lixiviar e contaminar outros tipos de plásticos que estão na mesma carga de entrada na operação. Este tipo de, obviamente, de entrada, vai então obrigar a que haja um controle dos plásticos que entram na operação, e como tal, a matéria-prima, que é o que nós estamos a falar, a matéria-prima desta operação, não podem incluir os biores resíduos, resíduos de proteção de cuidados de saúde perigosos, resíduos de produtos de higiene pessoal usados. Uma ocasião também importante, que é este ponto 2.2, é que os resíduos perigos não podem ser usados com matéria-prima, exceto se for apresentada a prova de que, ao serem aplicados os processos e técnicas especificadas no ponto de processo e técnicas de treinamento, estes não apresentam qualquer característica de perigosidade. Nós temos alguns casos na indústria, como eu falei, a questão das embalagens de lubrificantes, ou embalagens de combustível, como sejam os jarricãs, que são embalagens de plástico que estão contaminadas com este tipo de substâncias. Mas se a empresa que é licenciada para fazer este tipo de operação fizer uma limpeza que elimina estes contaminantes, então sim, pode entrar com matéria-prima, desde que seja sujeito a este tipo de tratamento. Nós temos é de garantir que no final há uma ausência deste tipo de substâncias perigosas. E como tal, depois há as características que têm a ver com as resistências e as tipologias hídnicas de alguns plásticos, como sendo os termoendorcivos ou os termoregistros, que não podem ser considerados como matérias-primas para este tipo de operação. No que diz respeito aos processos e técnicas de tratamento, estas técnicas devem remover o máximo possível dos contaminantes. A ideia, no final, é conseguir um mínimo, aliás, um mínimo contaminante, e abaixo dos 2% do que é definido na potaria. Assim, eles devem ser separados por tipologia. Um ponto que é, o plástico, uma vez que estamos a falar de uma reciclagem, o plástico recebido deve ser obtido através de tratamento mecânico, ok? Isto porquê? Porque, obviamente, a génese do plástico é um processo químico, mas aqui a ideia é receber um plástico que já tenha sido, que já tenha tido o seu uso e que tem umas características que permitem, então, ser aceitos neste tipo de operação. Deve cumprir a legislação aplicável a resíduos, como é óbvio. Isto é uma portaria que está a ser, que está compatível, obviamente, e está em vigor de acordo com o Regulamento Geral de Gestão de Resíduos. E depois, obviamente, uma vez que nós falámos que estes substâncias, estes produtos finais devem estar isentos de substâncias perigosas, obviamente que devem-se aplicar os resíduos específicos do que é os tratamentos para matérias-primas de resíduos elétricos e eletrónicos, vícios em fim de vida, e diplomas específicos como estes que nós acabámos de falar, que isso terá uma regulamentação específica, ok? Depois, os resíduos perigosos e o agente da linha A aplica-se estabelecido no critério 3.1, que foi o que nós falámos, que é estarem sujeitos a um pré-intratamento para remover o máximo possível de contaminantes destes componentes de um plástico e as matérias perigosas. Ora, falámos das características que o plástico recuperado deve ter no final, falámos das características que o material deve ter à entrada desta operação, e depois, de ser recebido o plástico, também falámos que tem que estar sujeito a um determinado procedimento que leva à eliminação deste tipo de contaminantes. E para isso, todo o processo de FED, de fim de santo de resíduos, deve reger-se por uma série de inspeções e ensaios de caracterização e de autocontrolo, que permita que todo o processo seja controlado e permita que no final o plástico cumpra com o previsto nesta regulamentação. Assim, a qualidade do produto à entrada deve ser controlada por inspeção visual, uma cartilização fisico-química, esta cartilização fisico-química faz através de ensaios laboratoriais, de acordo com o tipo de plástico e as certificações que são pedidas nestas normas específicas industriais. Este tipo de análise deve ser realizado como o que refere abaixo por laboratórios acreditados de acordo com o NPN, ISO e EC 17.025, que é a norma que acredita a atividade laboratorial. Depois, o teor de componentes são plásticos que deve ser analisado por pesagem após separação manual ou mecânica, conforme se revelar de parte dos materiais e inspeção visual cuidadosa. Ou seja, fazemos primeiro uma inspeção visual e depois, acreditando que esta inspeção está feita e está separado então o que é o contaminante do restante, há que fazer então uma pesagem para aferir a quantidade de contaminantes que existem na entrada. Este tipo de material é sujeito a tratamento térmico com vista à politização, como eu referi atrás, a tipologia do tamanho dos plásticos à saída deve estar separado por tamanhos, estandar de osso, portanto o tamanho da politização e a politização é feita através de um tratamento térmico em que se no fundo o plástico para depois endurecê-lo já em formas de pellet. Ora, todo este tratamento de separação e de estimativa do teor de componentes não plásticos deve ser feito antes deste processo de tratamento térmico. Ou seja, resumindo, a politização deve ser feita já depois do plástico ser limpo e descontaminado dos contaminantes ou dos plásticos não há algo. Isto tem, temos a falar de uma entrada de uma remessa, não é? De resíduo que depois vai ser tratado. Toda essa remessa, todo esse, se quisermos, esse lote de plástico que vai ser tratado permanece com o estudo de resíduo até ser comprovado que não há contaminação que põe em causa a operação de fer. Por exemplo, agora, indo buscar outro exemplo, por exemplo, no fer de metais é comum fazer um controle de radioatividade e no caso de haver algum sinal de radioatividade na chegada do caminhão ou de outro tipo de entrada desse resíduo para ser tratado. Se for identificada da radioatividade essa carga fica pendente de resolver o problema antes de iniciar o processo. Da mesma maneira aqui no plástico se forem identificadas substâncias que podem ocorrer em causa da qualidade da operação, então nesse caso essa remessa permanece em stand-by até ser resolvida essa questão. como referi pronto o mais difícil de segregar nesta fase é obviamente a questão das substâncias perigosas que muitas delas não se conseguem visualizar a olho vivo e às vezes pelos odornos às vezes pelo tipo de lixiviado é um bocadinho mais difícil por isso é preciso ter um cuidado um bocadinho mais cuidado na hora de fazer a inspeção visual como a garantir que não há resíduos de equipamento eletrónico ou resíduos de construção de dimensão ou resíduos em fim de vida que possam pôr em causa este tipo de trabalho caso contrário essa remessa não pode prosseguir com a operação de ferro. A limpeza dos resíduos de espaço pode ser ferro através de meios mecânicos ou manuais. portanto isto vamos dar um exemplo o meio mecânico é com frequência o ímã que se vai uma cinta de plástico e uma e uma cinta de de com o ímã faz a recolha que é metal e aí você já tem de uma maneira mais fácil a eliminação de contaminantes da origem metálica. Continuando com as questões do autocontrole e da descontaminação vamos então agora para a questão do despisto dos resíduos perigosos. Fizemos um primeiro controle na entrada através do controle visual e de análises químicas e agora vamos então ver como é que nós podemos fazer o despisto dos resíduos perigosos. Assim sendo a caracterização qualitativa e quantitativa deste substâncias que estão a luz que cumprem com os critérios do regulamento CLP do Ritchie Pops podem ser vistos podem ser avaliados perante análises químicas e este tipo de análises tem de ser realizado também consoante a tipologia de resíduos que nós recebemos. uma vez que existe algum valor significativo ou melhor são uma análise que são bastante honorosas em consulta com a APA chegou-se a um consenso de que se a empresa evidenciar que não há recepção de substâncias perigosas através de um processo de análise de rastreabilidade podemos assumir que não há materiais no final ou seja se eu não recebo materiais perigosos à partida no final não receberei não terei essas formas perigosas no caso de dúvidas então o tipo de prioridade que eu vou utilizar vai ter de ser vai ter de considerar o histórico não é de 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 material que eu vou recebendo e também vai considerar também o teor a prioridade das substâncias perigosas o grau de exposição ambiental às substâncias perigosas isto porquê? Porque até pode acontecer que uma carga não venha com substâncias perigosas mas vamos supor que perto há algum tipo de tratamento que possa ter uma substância perigosa associada pode contaminar depois tem o grau de exposição de plástico recuperado a estas substâncias no fundo a periodicidade destas análises e deste controlo de resíduos perigosas vai depender do histórico e da tipologia de recepção de resíduos que eu recebo seja ele pelas características do resíduo seja da maneira como ele é transportado seja da maneira como eu os acondiciono ok? Mais uma vez este tipo de despiste e este tipo de caracterização e os parâmetros fisico-químicos devem ser sempre obtidos por um laboratório acreditado de acordo com a MPN ISO e a C 17.025 assim sendo é importante que as empresas ao receberem isto a título de qualidade do processo de fer e também uma questão de ser uma atividade onerosa é muito importante que as empresas garantam uma recepção tanto quanto possível de substâncias livres de substâncias perigosas ok? E obviamente que se eu recebo um resíduo que acompanha um EH que os resíduos não perigosos vamos partir do princípio que algum desse controle já foi feito no entanto pronto por isso mesmo é que existe um controle inicial da entrada dos resíduos de maneira a permitir que esse tipo de substâncias não vá por em causa todo o processo que se refere seguinte depois como eu falei atrás há uma série de procedimentos nomeadamente de inspeção visual de controle de substâncias do controle e caracterização visível química das substâncias que implica um determinado um conjunto de regras portanto a periodicidade a periodicidade e o tipologia de análise a serem feitas leva a que haja um conjunto de procedimentos e o próprio a própria portaria refere que deve haver um manual de procedimentos e registros que acompanhe todo o processo de maneira a manter o controle e o histórico de todo o processo produtivo como eu referi muitas destas possibilidades são definidas de acordo com o histórico onde é que eu tenho esse histórico nos registros assim sendo esta portaria prevê a existência de procedimentos que incluem por exemplo admissibilidade de matérias primas o tal como o controle visual verificar se existem substâncias não-alvo ou contaminantes que ponham em causa este processo os critérios de admissão de aceitação das cargas os acondicionamentos e a maneira como se deve acondicionar a matéria recebida um procedimento para identificar matérias perigosas no ato da recepção e depois no ato de caracterização e de identificação do tipo de substâncias que podem existir neste processo um procedimento de reconhecimento de contaminação que deve constar no manual de procedimentos ou seja havendo uma contaminação o que é que eu devo fazer para não pôr em causa todo o processo do FED ou seja eu tenho uma um lote de uma entrada de resíduos nos quais eu identifico que há ali um tipo de contaminação como é que eu faço segrego há um local próprio para colocar em que não contamina os restantes nós temos alguns clientes que têm mais que uma tipologia de FED tem plástico ou metal e mesmo dentro do metal eu tenho de separar o que é o cobre do aço do FED e do alumínio tem de haver um controle um tipo de controle operacional que permita a separação destes resíduos que já estão sujeitos obviamente a operação FED dentro da instalação e de maneira a que não se contaminem uns aos outros portanto o reconhecimento da contaminação deve constar do manual de procedimentos e também o procedimento dos processos que eu devo disputar no caso de encontrar contaminação todos os registros devem ser mantidos relativamente à quantidade de resíduos aos plásticos rececionados rejeitados e valorizados porque sendo isto um sistema de gestão tem de haver uma autoria e essas autorias vão escrutinar a qualidade e onde é que se faz isso? Através das evidências que são que estão nos registros portanto os registros é uma base importante para garantir que todo o processo de fer cumpre com o que está definido nesta portaria e cumpre com as características que o meu cliente também deseja no final as apostas representativas devem ser matizos a cor por os procedimentos da postagem dos escritos manual de procedimentos como eu já referi nestes procedimentos devem estar detalhados à metodologia da mostragem a periodicidade o tamanho a tipologia e o número de amostras bem com o tratamento estatístico isto é se eu identificar que há um determinado contaminante e eu vou fazer o despisto para esse contaminante eu vou registrando a verificar se há um efeito positivo e eficaz na remoção desse contaminante então o histórico é importante para saber se o processo está a ser eficaz ou não nomeadamente como eu preferi se a embalagem plástica tiver contido substâncias perigosas seja diluentes seja óleos seja combustíveis e portanto para comprovar que o processo de tratamento de resíduos perigosos este é um exemplo que garante que no final o meu produto está livre destes contaminantes como é óbvio sendo um tipo de operação muito específica e técnica o pessoal as pessoas e os colaboradores que trabalham neste tipo de atividade devem ter uma qualificação apropriada para executar e não pôr em causa este tipo de qualidade no resíduo no 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 passo recuperado final assim sendo há que dar muita atenção à formação do pessoal que vai fazer o controle por exemplo de a entrada a inspeção visual quem faz o pessoal que faz o controle das amostragens e a tipologia de metodologia para a recolha dessa amostra e depois o encaminhamento para a caracterização fisico-química também é muito importante a formação para que o esse pessoal perceba quais são os tipos de contaminação que podem pôr em causa este resíduo plástico como seja os materiais e também a questão dos plásticos num alvo ok para o ministro obviamente se for o caso de haver contaminantes perigosos também é importante que tenham uma noção do risco a que estão expostos para além da exposição de contaminação ao produto final não é? Dito isto falamos da entrada do controle do tipo de características que devem ter as inspeções e as características físicas o tipo de qualificação e de formação que o pessoal deve ter e agora à luz de tudo que recebemos para trás ou seja temos então procedimentos temos o histórico temos o pessoal qualificado então agora vamos aprender com tudo que nós aprendemos até agora e vamos definir o tipo de controle que eu vou fazer para a frente eu posso começar com uma amostragem uma frequência bastante apertada para manter a qualidade do produto final mas à medida que eu vou tendo o meu processo mais oleado por assim dizer e entrar em velocidade por assim dizer eu posso começar à luz da minha experiência começar a rever o tipo de amostragem e a frequência que eu vou utilizar no meu no meu dia-a-dia para garantir um plástico recuperado em condições adequadas para ser comercializado com matéria-prima ora a produção adequada será então sujeita à revisão consoante as altas significativas do processo produtivo isto pode indicar por exemplo se eu estou a receber resíduos de uma determinada origem tenho aquele processo bem oleado e bem ajustado àquele tipo de origem e entretanto retendo de uma nova origem que traz ferramentos ligeiramente diferentes eu posso ter que calibrar o meu processo de produtividade para a nova origem de resíduo posso misturar e alterar a metodologia de controle de tudo isso ou então até posso fazer a minha amostragem diferente de acordo com a origem e assim sendo depois as técnicas usadas vão ser adaptadas à minha realidade temos por exemplo como está previsto no anexo 245 no anexo tipologia de técnicas gravimetria flotação termogravimetria espetroscopia de informais ultravioleta cromotografia pelometria de varrimento diferencial tudo isto são tipologias de tratamento de técnicas de análise que vão permitir saber se o plástico que eu estou a trabalhar tem contaminantes ou não estas amostragias depois podem ser mais ou menos frequentes de acordo então como eu referia a variabilidade prevista com base nos resultados históricos o risco inerente de variação da qualidade dos resíduos lá está se eu tiver uma origem que está controlada depois de se ver de uma origem B e de uma origem C pode haver uma variabilidade e então eu poderei ter que ajustar as minhas análises de acordo com o risco que tenho de cada uma dessas origens depois a previsão inerente do método de monitorização se o método é mais exigente poderei ter que fazer mais amostragens se o método tem uma margem de erro maior eu poderei ter que fazer com mais frequência é um um dos critérios para aumentar a frequência por exemplo a proximidade dos resultados de teor de plástico de teor de polígono ou seja se eu sei o histórico que há uma proximidade muito grande dos 2% eu poderei ter que aumentar a frequência de análise para garantir que nunca é ultrapassado esse valor dos 2% caso contrário não é elegível no férium e a proximidade dos resultados de miás concentração a partir dos quais no momento é considerado perigoso ou a responsabilidade sobre comercialização referida atrás que tem o regulamento que especifica as características que uma substância tem e que os tornam classificados como perigosos e para finalizar temos o anexo 2 o anexo 2 é por e simplesmente o texto que deve ser incluído na declaração porque depois do processo estar concluído e estar evidenciado que o clássico recuperado está livre de contaminantes até um limite com um máximo de 2% de contaminante e este então pode ser classificado como ferro de fim de estatuto de resíduo deixou de ser um resíduo no entanto se a remessa circular na cidade e for sujeita a um tipo de fiscalização é importante de alguma maneira que se evidencie que aquele tipo de substância que ainda pode ter em alguns casos um aspecto de resíduo possa ser evidenciado que ele deixou de ser um resíduo e como tal todas as guias de transporte devem ser acompanhadas com uma declaração de conformidade com os critérios de fim de estatuto de resíduo como refere o artigo 4 desta portaria assim sendo o anexo 2 refere o texto que deve estar patente nessa declaração e inclui este texto que está aqui na íntegra portanto isto foi retirado da portaria portanto não há aqui nada que seja diferente do que estar na portaria refere o produtor e a entidade responsável pela colocação no mercado deste plato recuperado a norma ou especificação técnica que diz respeito ou seja se é polisteno polipropileno o PET o PDC ou polipropileno portanto refere a norma que deve cumprir para ser patentejado como tal as pessoas técnicas adicionais fixadas pelo cliente era tal que são o que eu dizia 2% é a exigência da portaria mas se o cliente disser 1% eu devo referir que há ali um ou outro requisito que me é solicitado o cliente que me obriga a um rigor adicional deve referir que a remessa do PAS cumpre com as especificações técnicas referidas nesta portaria a quantidade da remessa o produtor importador do plástico para aplicar o sistema de gestão conforme o antigo fez que tem instalado tem implementado um sistema de acordo com o Fé e que está certificado satisfaz estes critérios o material não está classificado como matéria perigosa à luz desta legislação que está aqui referida o material da presente remessa de sinas exclusivamente a atualização direta no fabrico de produtos plásticos portanto isto é no fundo é em dizer que o plástico recuperado vai ser utilizado para a produção de produtos de plástico e no final há uma assinatura por parte do responsável em que valida toda a informação que está atrás como verdadeira e assim temos no final um transporte de uma matéria prima a única questão é não sendo um resíduo estará sujeito eventualmente ao IVA portanto já é um produto de valor acrescentado e com isto termino e fico disponível para perguntas que vocês queiram colocar muito obrigado Obrigada Obrigada Pedro por esta exaustiva apresentação destes temas que são às vezes um bocadinho densos mas bastante importantes e obrigada pela forma como apresentou que foi bastante claro Passávamos então agora ao período de perguntas e respostas temos aqui uma pergunta já no chat aliás temos duas entretanto se alguém depois também quiser levantar a mão e colocar as perguntas também podem fazer eu vou ler aqui a pergunta da tem aqui uma relativamente à questão dos produtos de contacto não alimentar não é? Exato e é possível apresentar exemplos de casos concretos não é? São estas duas Exatamente exatamente Relativamente às substâncias perigosas também é obrigatório para a extensão do reciclado ser incorporado em produtos de contacto não alimentar é assim um dos contaminantes que é tido como mais importante é efetivamente a questão da perigosidade portanto no final o plástico recuperado deve estar isento de substâncias perigosas como disse e à luz do parecer que nos foi dado se houver evidências fortes de que a matéria que entra não tem substâncias perigosas poderá eventualmente ser pedido um parecer de não ser necessário esse tipo de análise ok? Em casos de dúvida o parecer será solicitado mas por exemplo se eu receber um produto que está classificado como resíduo não perigoso e acreditando nas evidências que nos são apresentadas à partida se senta num perigoso ou o meu processo está a funcionar mal e vai contaminar esse resíduo ou à partida não há mas é importante e a portaria refere isso claramente não deve existir a presença de matéria perigosos depois relativamente aos exemplos de casos concretos casos concretos não percebi relativamente quais são os casos concretos mas se for de plásticos eu posso dar já fui dando exemplos quer dizer o caso dos plásticos que serviram para armazenar ou para transportar lubrificantes substâncias perigosas e combustíveis obviamente entram resíduos contaminados e contendo resíduos perigosos mas se a operação fer prevê um tipo de tratamento que elimina esse tipo de substâncias obviamente que nós vamos recorrer das análises desse tipo de substâncias perigosas para confirmar se esse processo de remoção é eficaz ou não ok pois tem aqui os materiais que não estão colados pelo fer com os técnicos como é o procedimento para estes materiais necessários que voltam entrar na indústria é como eu dizia no início há materiais que não estão efetivamente colados pelo fer mas a APA mediante um pedido de parecer e normalmente deve-se ir acompanhado com também análise dos produtos pode emitir um parecer de desclassificação do resíduo entretanto há outros materiais que não estão no fer mas que são classificados como subprodutos por exemplo também vale lembrar-me de alguns resíduos de processamento de carnes os restos de carnes alguns tipos de restos do processamento animal já tem a regulamentação própria que tem que validam que esse tipo de subprodutos não são resíduos e podem ser reutilizados podem ser utilizados em outros tipos de processamento e produção de outros produtos eu dou-vos o exemplo recebemos há uns tempos atrás um pedido de perguntar-se de algum pé para um tipo de subproduto que tinha características muito semelhantes a fertilizante e havia efetivamente depois um parecer da APA a dizer existe utilização que regulamenta as análises que possam que viviam mostram que cumpre com o especificado nessa legislação portanto pode ser usado como tal não havendo legislação pode haver um pedido de desclassificação do resíduo à entidade da tutela eu acredito que há já se calhar aqui dizendo da APA que até pode ajudar que estejam a vontade para o fazer relativamente aos contaminantes o máximo é 2% para os não clássicos 2% para os clássicos não há o 5% é 4% o que refere aqui a minha leitura e a nossa leitura é que é 2% para tudo ok 2% no conjunto de todos os contaminantes muito bem não sei se temos mais mais questões eu se calhar tinha aqui uma questão e voltando até aquela primeira questão da Adélia da análise das substâncias perigosas se há alguma diferença de abordagem quando o destino final portanto do produto desclassificado é para contacto alimentar ou não ou não alimentar ou se isso não tem qualquer portanto essa utilização do produto final não tem qualquer influência no processo e nas necessidades do processo tem uma das características que refere à portaria é que para além das características das normas que diz respeito ao plástico eles também devem enquadrar-se naquilo que são os critérios definidos pelo cliente portanto se o meu cliente diz que quer um plástico para o uso alimentar esse é um critério de ser considerado inclusive eu tenho auditado algumas empresas que fazem que fazem produtos para o setor alimentar e que o o setor alimentar tem uma relação muito rigorosa e que em alguns casos não permite a utilização de plástico reciclado tenho conhecimento por exemplo de uma empresa que eu auditei que quer um equipamento de processamento sei lá um misturador em algumas partes que não estão em contato com o alimento eles podem usar plástico reciclado mas todas aquelas partes que têm em contato com o alimento devem ser um plástico com umas características que muitas vezes não não permite a utilização de plástico reciclado portanto mais uma vez para além dos requisitos definidos na portaria que são as normas que definem a tipologia de plástico outro critério é o tipo de critérios definidos pelo cliente quando solicitam plástico reciclado ou seja quando estamos a fazer um processo fer já temos que saber quem vai ser o cliente daqueles lotes materiais vocês se tiverem um cliente no seu documentário tem que ter essa consideração se não tiverem essa exigência a vossa exigência é o que está previsto na portaria são os 2% contaminantes sejam eles contaminantes não plástico ou os plásticos não há muito 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 obrigada é assim pela experiência não é complicado não é complicado atingir os 2% ok aliás cumprir os 2% muito bem pergunto se há mais se há mais questões se há alguém que queira colocar aqui mais mais alguma questão não vejo aqui não estou a ver mãos no ar nem nem estou aqui a ver mais é como digo nas formações ou foi muito claro ou então ui não se acanhem aproveitem a oportunidade para esclarecer aqui mais alguma alguma questão pronto temos aqui o esclarecimento para contacto alimentar o plástico ciclado tem que ter a aprovação da FSA é isso mesmo eu vejo tudo que esteja a ver com questões alimentares e qualidade alimentar eu deixo para os meus colegas da 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 que eles é que trabalham com os BRCs e FS essas coisas são muito específicas tenho aqui uma pergunta no caso dos produtos urbanos é fácil ou difícil desqualificar é assim o que eu tenho visto é que é assim nós não estamos a falar de uma operação que se resume a separar os plásticos dos plásticos o que nós temos visto são processos em que há uma uma inspeção visual há uma separação mecânica que pode ser por ímãs tiram os plásticos os metais e isso separam os plásticos dos metais mas há uma série de processos mecânicos e de lavagem que permite limpar os plásticos portanto o que eu tenho visto é que esses processos de lavagem de separação muitas vezes lá está a faltação significa que por exemplo o papel vem ao de cima ou vai para baixo e o plástico ou separação por faltação ou outro tipo de processos em que há uma um despiste dos contaminantes o processo tem sido eficiente já há muitos equipamentos de tratamento de plásticos e o que eu tenho visto é que o resultado é bastante satisfatório não fica como dizia ali nos slides não fica no linear dos 2% os processos são bastante eficientes além de que as empresas como já referi têm procedimentos de qualidade e se verificarem que um determinado tipo de resíduo não está totalmente limpo antes da politização eles voltam a incluir esses plásticos no processo inicial para processar mais uma vez e voltar a fazer um tratamento até que antes da politização esteja a cumprir os 2% e depois então há uma politização e depois saem os peles pequeninos e quem vira muitas vezes não dá conta que aquilo é reciclado porque até há uma homogiação bastante significativa e parece um produto quase virgem em alguns casos Muito bem temos aqui a Cristina quer colocar uma questão Obrigada Cristina É só para ajudar a Patrícia a cortar aqui o jovelo ou se calhar vou fazer uma pergunta uma pergunta estúpida porque eu não acompanhei o início da apresentação do Pedro Fernandes e peço desculpa por isso mas estava aqui a pensar no caso dos fluxos de recolha dedicados como por exemplo o caso das embalagens de vidas num sistema de depósito onde a partir da efeita a seleção dos materiais que são recolhidos aplica-se esta regulamentação do FED ou pode-se aplicar? É sim a aplicação como o próprio nome indica é a filha de resíduos portanto aplica-se a resíduos portanto esta operação aplica-se a todo tipo de resíduo que esteja sujeito a FED portanto seja de embalagens ou de fileira ou seja de resíduos urbanos e tipicamente o que acontece é quando há quando há isto é o processo por exemplo quando se faz uma recolha dos municípios aquilo vai para uma entidade que faz a separação e depois aquilo é sujeito a um leilão a Patrícia sabe disto porque a Patrícia trabalha numa dessas entidades e depois há um leilão e essas substâncias separadas vão para as empresas de reciclagem nessa empresa de reciclagem pode estar incluído o processo FED portanto isto é uma maneira de agilizar o mercado porquê? porque se eu vender um FED eu vendo uma matéria prima posso vender a qualquer pessoa enquanto ele for resíduo eu só posso vender a uma entidade que esteja licenciada como sou de resíduo pois mas aqui neste caso eu logo à partida eu seleciono os materiais que estou a recolher portanto eu logo à partida consigo garantir uma taxa ou nível de contaminação inferior aos tais 2% exatamente agora como o processo FED está sujeito o que é que isso ajuda? ajuda na medida em que se eu ouvir que a minha entrada tem um teor de contamento de baixo eu vou ajustar a minha amostragem e a minha frequência agora não impede que haja um sistema de controle que é o que refere com procedimentos de controle análise agora a qualidade e o histórico de recepção vai permitir ajustar a amostragem e a frequência se eu ouvir que o que entra na minha casa por assim dizer nas minhas relações é de boa qualidade eu posso fazer uma frequência menor Obrigada Muito obrigada obrigada Cristina bom julgo que estamos aqui assim a chegar a chegar à nossa hora queria agradecer aqui ao Pedro Fernandes pela apresentação e a todos e a todos os que tiveram tiveram aqui a assistir a este webinar relembrar que este webinar vai ficar depois a gravação disponível no canal de Youtube da Smartwaste Portugal e só dar aqui assim também a nota que vamos ter um próximo webinar da série acelerada 2025 no dia 6 de julho e o tema será o tratado global para os plásticos que está a ser discutido portanto das Nações Unidas vamos ter aqui assim a presença da Fundação Ellen McCartner para já eventualmente também mais uma presença que estamos a aguardar confirmação e contamos com todos vocês a acompanharem também esse webinar e os que depois se seguirão muito obrigada a todos e esperamos que tenham um bom resto de dia muito obrigada 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 obrigada